Pessoal, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar aqui no CMRS 7 Talk. Já estive aqui uma vez, foi muito legal, foi divertidíssimo fazer esse bate-papo com vocês e dizer que realmente vai se tratar de um bate-papo. A minha ideia aqui não é fazer uma palestra, eu não acredito muito em palestra. Eu quero trazer algumas informações, provocar vocês, para que vocês, na medida do possível, e que vocês se sintam instigados, que vocês coloquem perguntas, comentem também, digam de onde vocês estão falando, de que cidade, qual é a empresa de vocês e vamos conversar um pouco aqui sobre esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante e importante para a gente, até porque todos nós que estamos nos negócios, a gente está diante de cliente. A gente tem cliente, onde a gente menos espera que tem, a gente tem cliente. E a gente vai falar sobre isso e que nova abordagem a gente pode trazer, que nova perspectiva eu posso trazer para que a gente possa falar de um assunto que eu não falo há tanto tempo, ia falar do tempo todo, né? Então eu queria trazer para vocês, vou pedir licença aqui para compartilhar uma tela interessante. Tem algumas telas aqui, não serão tantas, mas serão bem legais. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, vamos compartilhar essa tela aqui, a primeira tela da nossa apresentação. Imagino que vocês estejam também me vendo. Eu estou vendo vocês, tá? Eu estou sentindo a energia de vocês aqui, vamos lá. Gente, vamos falar de jornada e experiência do cliente, né? Por que eu falo de jornada do cliente? Por que é importante falar de jornada do cliente? Porque sem ela eu não consigo traçar e proporcionar uma experiência para ele. Para hoje, para a gente falar sobre experiência do cliente, para que a gente consiga trazer o nosso cliente, para que se conecte conosco, com o nosso produto, com a nossa empresa, a gente precisa entender a jornada dele. Qual o caminho que ele faz, por onde ele passa. Só dessa forma eu consigo me antecipar a isso. Porque as relações de consumo mudaram. Nós éramos de um tempo, eu sou de um tempo, que o cliente, a jornada do cliente, era a partir do momento que ele estava em contato comigo fisicamente. Isso mudou, isso mudou muito rapidamente. E mudou há pouco tempo. Cinco anos é muito tempo hoje, né? Mas há cerca de cinco, seis anos, isso vem mudando de uma maneira muito rápida. E isso é uma novidade para todo mundo. Tem muitas pessoas que ainda acham que o cliente é aquela pessoa que está na porta da loja dele, ou está em frente a ele fazendo a negociação direta, ou já está no telefone conversando com ele para essa negociação. E eu quero mostrar para vocês que não é exatamente isso. Exatamente porque não é mais assim que nós precisamos entender, enxergar, mensurar qual é a jornada dele até chegar a gente. Antes de falarmos sobre isso, eu quero trazer uma palavra muito interessante, que a gente ouve falar para caramba. Isso veio da área de marketing, de propaganda e publicidade. E eu queria trazer, porque ela hoje faz parte do nosso dia a dia. É uma palavra que eu tive até dificuldade no começo até de pronunciar, porque eu não sabia que danado era isso. Mas é o tal do lead. O lead é uma figura que poucas pessoas conhecem. E eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é lead? Vocês conseguiriam traduzir para mim o que é um lead? Mas certamente vocês já ouviram falar. Então eu vou dar uma tradução aqui, que eu imagino que é a tradução mais literal possível daquilo que realmente é lead hoje no nosso mundo de negócios, especialmente no mundo de vendas. Lead é qualquer manifestação de interesse por um produto ou serviço. Tão simples quanto isso. Qualquer manifestação de interesse por um produto ou serviço é um lead. Então vamos imaginar que um cliente, ele passa na frente da tua empresa, a tua empresa tem uma vitrine, esse cliente é um transeunte, passa na porta da tua empresa. Eu perguntaria, esse cliente seria um lead ou não? E a resposta é não, ele não é um lead. Mas se ele passar na frente da tua empresa, ele olhar para a tua vitrine, ele passa a ser um lead. Ou seja, ele demonstrou, ele manifestou qualquer que fosse o interesse por um produto ou serviço seu. Isso é muito importante, porque muda aquilo que eu falei no começo. Antigamente, o nosso lead, aliás, nem existia lead, né? A gente imaginava que cliente era aquele indivíduo, né? Que estava sentado em nossa frente, diretamente no telefone, falando conosco, dentro da nossa loja, da nossa empresa. Hoje é muito mais distante de você. Qualquer manifestação de interesse, um post que você coloca no Instagram e alguém olhou o post e leu o post, aquilo é um lead. Se ele deu uma curtida, ele é um lead um pouco mais aquecido. Se ele entrou em contato com você, ele está aumentando a temperatura dele em sua direção. Então é muito importante que a gente entenda o que é lead. A gente comece a conversar sobre essa perspectiva de lead. porque o cliente, ele se tornou algo muito mais longo. A jornada dele se alonga muito na hora que a gente começa a entender ele como um lead, e não simplesmente com aquela pessoa materializada, seja em som no teu ouvido, falando no telefone, seja pessoalmente na tua frente, falando diretamente com você. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Tem algumas características do lead, que é esse indivíduo misterioso ainda para a gente, que são bastante interessantes e capiciosas, e a gente nos assusta um pouco, mas a gente pode tirar proveito de características dele. E eu vou citar três, que para mim são muito importantes. A primeira característica do lead é que ele é difuso. Ou seja, o lead, ele não é exatamente alguém que você vê, é uma voz que você reconhece. Às vezes você nem vê, você nem conseguiu ver aquela pessoa que passou em frente da tua loja ou olhando para a sua vitrine. Você não consegue ver as pessoas que olharam, deram view aí no teu vídeo, na foto de um produto teu, de um serviço, de algum anúncio seu. Você não vê. E às vezes quando vê é só um nome, então ele é muito difuso. Você não tem uma clareza como delinear o cliente, como exatamente ele é. É algo muito difuso. Outra característica dele é que ele é volátil. E olha só, um cliente volátil significa que ele aparece do nada e ele some do nada. Eu tenho certeza que vocês já tiveram em situações em que o cliente simplesmente apareceu na frente de vocês e vocês começam a travar a comunicação e esse cliente no estalar de dedos, um piscar de olhos, esse cliente some e você não consegue mais falar com ele por um tempo e talvez nunca mais. Ele tem uma volatilidade muito grande, a capacidade de aparecer e desaparecer muito rapidamente. Isso o faz necessariamente de algo sensível. Então o lead, ele tem uma sensibilidade muito grande de estar com você, conectado com você. Isso vai exigir alguns cuidados. Isso vai exigir de nós uma atenção diferenciada. Porque quando você tem um cliente na tua frente, materializado no telefone, você consegue, por seu magnetismo pessoal, por sua aparência, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o perfume, o teu cabelo, a maquiagem das meninas, a tua barba bem feita, sei lá, a sua eloquência, você consegue segurar o cliente. Mas o lead, enquanto ele não está na tua frente, isso tem uma jornada longa até isso, você não tem nenhuma dessas ferramentas e desses expedientes. Então você tem que lançar a mão de outras técnicas para que você conduza o cliente ao longo da jornada dele até chegar em você. Vocês vão ver o quanto isso é importante. Então ele é difuso, ele é volátil e ele é amorfo. Ele não tem uma forma definida. Ele é um indivíduo que você não sabe exatamente o que ele quer. E ele realmente não sabe ainda o que ele quer. Porque se você imaginar a jornada do cliente, de quando ela começa, a gente vai falar logo em seguida sobre isso, até que ela chegue ao final, você tem inúmeras mudanças de opinião, você tem mudanças de direções que fazem o teu negócio e o interesse dele mudar também. Então ele não tem uma forma definida, Bom, Fred, você só me trouxe mais notícias. Eu não consigo ver direito o lead, ele é muito sensível e ele é amorfo. Eu não consigo saber exatamente o que esse cara quer porque ele nem mesmo ele sabe o que ele quer. Mas eu posso dizer para vocês que isso tudo vai se transformar em algo muito interessante que vai estar a nosso favor. Só que eu não vou explicar agora, vou explicar mais tarde um pouquinho nas próximas telas. Primeiro vamos falar especificamente da jornada do cliente. Todo cliente, todos nós, quando a gente pensa, quando ele se transforma no lead, que ele tem um interesse por algo, quando ele, em algum momento, ele é movido por um desejo, por um estímulo, ele passa a pensar na possibilidade de ir de encontro a algo, que é um produto ou serviço que ele deseja. é sempre assim. Entre ele pensar na possibilidade de ele ser estimulado até ele fechar o negócio, ele adquirir o produto dele, existe um caminho que tem que ser traçado que é esse caminho aqui que eu mostro para vocês. Então tem um caminho que é traçado até o cliente chegar ao ponto, ao lugar que ele quer que é estar com o produto na mão. Então vamos lá. No começo, é um estímulo que faz com que o cliente se mova. Então, na verdade, todos nós somos movidos por algum estímulo, seja pela necessidade, quando falta alguma coisa, quebra alguma coisa, você recebeu um estímulo de que você tem que repor ou que você vai ter que fazer um upgrade ou simplesmente um estímulo dos mais variados, até você estar sentado assistindo um filme ou um programa no YouTube, como agora, e entrar, de repente, um pop-up com a propaganda de um sapato e você ser estimulado a pensar que talvez você precise de novos calçados. Então, o estímulo, ele vem, como eu falei, por influência de pessoas, ele vem por influência das redes sociais, como eu acabei de falar do YouTube, do próprio Facebook, as redes sociais do Instagram está cheio de estímulos o tempo todo, e nos buscadores, quando você está fazendo buscas, além da propaganda que vem do estímulo direto, patrocinado, às vezes, no buscador você encontra o estímulo para o que você quer, tirando a dúvida sobre alguma coisa e você termina se sentindo estimulado. Mas, muito bem, nesse momento, o estímulo da jornada, que é o início da jornada, ele não sabe se ele quer. Percebem o amorfo? Ele não sabe se ele quer. Ele procurou, ele foi estimulado, ele pensou. Isso aconteceu comigo hoje, gente, eu acho que umas 15 vezes já. Então, você não sabe se você quer, se você precisa. Então, essa é uma fase importante, mas isso já é o início de uma jornada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse cliente, ele é um potencial comprador do teu produto, teu serviço. E essa é a quebra de paradigma. Antigamente, nós começávamos a cuidar do cliente quando ele estava na nossa frente. Antigamente, é menos de 10 anos atrás. Hoje, não. Hoje, a gente começa a cuidar do cliente quando ele olha para a nossa vitrine. E eu vou dar uma prova para vocês do quanto é importante que vocês têm que fazer isso. Então, naquele momento, ele foi influenciado por redes sociais, buscadores, ele não sabe se quer, mas ele já olhou para produtos e talvez para a tua vitrine. depois ele pensa, bom, agora eu vou pesquisar, já entendi, acho que eu quero, vou dar uma pesquisada. Aí ele vai nos grupos de WhatsApp, ele vai nos fóruns, nos sites, nos grupos das redes sociais e começa a pesquisar um pouco mais sobre aquele produto, quais são as opções que tem, quais são as variedades de opções que tem. Nesse momento, ele não sabe o que ele quer. Ele já sabe que é aquilo ali, é aquele produto, mas ele não sabe exatamente, ele está pesquisando, tem preços, hoje tudo tem uma variedade muito grande, tudo é segmentado, tem uma variedade muito grande de dispositivos, de acessórios, de performances, então você cai nessa de você acha que quer, de repente você até decidiu que deverá comprar, adquirir, mas você não sabe exatamente o que você quer. Caminhando um pouco mais, você está decidido, ok, já fui influenciado, já olhei nos grupos, já sei o que eu quero, já olhei nos fóruns, no site, ok, agora eu quero comprar e vou direto com a empresa, contatar a empresa, no sentido de dizer que eu me decidi e de que eu quero fechar o negócio, que eu quero mais informações. É aí que ele contata, literalmente, a empresa e ele procura saber o que é que tem de mais, além disso, o que é que tem? É em forma de pagamento, se tem cadastro, se tem assistência, enfim, se tem pós-venda, se você consegue tirar dúvida, helpdesk, e aí vem essa parte final da jornada do cliente, que ele está acima de tudo para decidir, ele está tentando entender o custo e benefício daquilo que ele está adquirindo. Isso é muito interessante, porque essa parte da decisão é a parte que a gente sempre chamou de atendimento ao cliente. Toda vez que a gente falava de atendimento ao cliente, a gente falava a partir desse momento da jornada do cliente. Vejam que agora estou falando de outras fases que estão mais distantes de mim diretamente. A fase do estímulo, da pesquisa e agora da decisão. Tudo isso acontece diante de um tempo. Tem um tempo que isso tudo ocorre e que traz muita dúvida. Para isso, eu vou trazer aqui um outro gráfico mostrando o momento do estímulo e mostrando para vocês o quanto essa relação de consumo ela sempre foi muito estável. Ela teve poucas mudanças. E eu vou mostrar para vocês o quanto isso é verdade. Quando você está no início da sua jornada, você é estimulado por algo. É uma necessidade, um desejo de você adquirir alguma coisa. Depois você, depois disso, você vai para o primeiro momento da verdade. O que é o primeiro momento da verdade, gente? É aquele momento que você se encontra com o produto. É o momento em que você, através do estímulo, por qualquer, seja vitrine, seja um post ou um vídeo na televisão, você se sentiu afim de ter aquele produto ou serviço. E o primeiro momento da verdade é quando você está diante dele. Eu costumo fazer uma brincadeira. Imagina alguém que viu uma cervejaria no bairro, uma cerveja artesanal, num post de um vizinho lá no Instagram. e ele colocou uma belíssima foto lá das cervejas que ele tem. Você, ó, eu queria fazer um churrasco na minha casa e vou comprar algumas cervejas aí para receber uns amigos no final de semana e você vai visitar o vizinho. Quando você chega lá, você tem um primeiro momento da verdade. O que é que você vai encontrar quando você chegar no ponto de venda? Se você encontrar uma ilha com todas as cervejas, Zipa, Lager, enfim, Wise, Whitt Beer, todos os tipos de cerveja, você vai ficar feliz. Uau, era exatamente o que eu esperava. Vou escolher aqui a cerveja que eu quero algumas delas e vou levar uma caixa de cerveja aqui para fazer meu churrasco com meus amigos no final de semana. Se isso for verdade e você encontrar aquilo que você esperava ou mais do que você esperava, ponto positivo, você teve uma resposta muito positiva do seu primeiro momento da verdade. Você também coloca o risco de ter uma frustração se você chega lá no vizinho e tem lá aquelas duas, três cervejas lá perdidas na prateleira, não tinha tudo que você pensava, não era exatamente daquela forma. Então, o primeiro momento da verdade passa a ser uma frustração. Então, sempre nos preocupamos ao longo da história com esse primeiro momento da verdade, entre o estímulo e o primeiro momento da verdade, nós enquanto fornecedores de produtos e serviços, que o primeiro momento da verdade do cliente fosse interessante. Depois vem, isso acontece no ponto de venda, vem o segundo momento da verdade, que é de fato a experiência que ele tem. A experiência do cliente, a experiência no sentido de você provar o produto, a experiência com o produto, não é a experiência que a gente fala, falou no início do nosso bate-papo hoje. Então, a experiência com o produto. Esse momento, ele é muito importante porque ele também pode trazer uma alegria e uma frustração. Eu pego a cerveja, abri a cerveja, e nossa, ela é deliciosa, como havia sido dito lá no curso e na propaganda. Ou não, eu abro a cerveja, ela é muito ruim, e aí eu não vou conseguir propagar essa notícia, pelo contrário, vou falar mal da cerveja. sempre nos preocupamos também com o segundo momento da verdade, que era a experiência com o produto, a experiência do cliente com o produto. O que se descobriu em 2014, a Google e alguns escritórios descobriram, é que existe um momento, gente, entre o estímulo e o momento da verdade. Algo que era meio sombrio, escondido ali, e que começou a se chamar de Zimote. Zimote é uma abreviação de Zero Moment of the Truth, que é o momento zero da verdade. É um momento novo que se descobriu a partir de toda essa transformação digital da qual nós estávamos falando no início. Toda essa mudança de velocidade, toda essa maneira pela qual as relações de consumo estão se permeando hoje. Então o Zimote é algo novo dentro daquilo que a gente sempre entendeu. E é que é aquilo que eu informei para vocês. É o que faz a jornada do cliente ela ficar muito extensa. Vamos entender por quê? O que é exatamente o Zimote? Para eu falar de Zimote, para a gente entender esse novo momento da verdade, que é o momento zero da verdade, que vem antes de você conhecer o produto. Eu tenho que mostrar a pirâmide de Chet Holmes. Chet Holmes é uma grande figura. Ele preconiza o seguinte. De todas as pessoas que estão ao seu redor, que potencialmente poderiam adquirir um produto ou serviço seu, 30% delas tem total desinteresse por seu produto ou serviço. 30% delas tem total desinteresse para o seu produto ou serviço. No entanto, 30% acredita que não tem interesse. Ela acredita, mas ela não tem certeza. 30% não tem interesse no momento. 7% se dispõe a escutar alguma coisa se a gente conversar. e 3% estão prontos para comprar o seu produto ou serviço. Então, olha que coisa interessante. De tudo que existe ao nosso redor, 30% não vai comprar de jeito nenhum. 30% acredita que não tem interesse, não tem tanta certeza. 30% não está no momento interessado. 7% acha que pode escutar. E 3% sim, eu vou comprar o produto. Então, para a gente, só interessa conversar e tratar dentro dessa pirâmide do vermelho para cima, porque aquelas pessoas que não têm interesse de jeito nenhum não terão nem por insistência nossa, não adianta a gente insistir. Então, vamos pegar só esse universo do qual a gente trata. São aquelas pessoas que de alguma maneira podem ter interesse. 15% desse número formam entre se dispõem a escutar e estão prontos para a compra. E 85% estão vagando por aí. São pessoas que acreditam que não têm interesse e não estão interessadas no momento. Vocês concordam que o total desse universo que eu acabei de colocar faz parte de 100% das pessoas que podem comprar? Porque os outros 30% que eu tirei eles não iriam comprar de jeito nenhum. Então, de todas as pessoas que têm possibilidade de comprar, apenas 15% estão dispostas a escutar ou estão prontas para comprar. Olha só, eu gosto de colocar aqui um, de sobrepor, superpor essa imagem um iceberg, porque é muito parecido com a situação. Vamos imaginar que a gente tem um iceberg aqui que a gente sabe que a maior parte dele fica para baixo da linha d'água e o restante fica, uma pequena parte fica acima da linha d'água. Então, vamos colocar aqui o nosso iceberg no oceano e eu vou mostrar para vocês que apenas 15% dele que está à vista que são os clientes que estão querendo escutar alguma coisa ou eventualmente eles vão comprar, eles estão decididos a comprar. 85% dos clientes estão embaixo d'água, ou seja, eles não têm certeza de que vão comprar, eles não estão certos, eles nem sabem se têm interesse. Esses 15%, meus amigos, é o modelo tradicional. É aquilo que eu trouxe para vocês que é o que a gente se acostumou a vida toda, a tratar o cliente a partir do momento que ele está na sua frente, que ele entra em contato contigo direto para falar já de fechamento. O cara já fez pesquisa, ele está já para comprar, é cliente decidido. 15% do universo de potenciais clientes apenas estão nesse modelo. Então, nós passamos a vida inteira nos especializando a atender o cliente frente a frente, cara a cara, face to face, ou por telefone diretamente. E é assim que continua sendo. No entanto, existem 85% de possibilidades de compra que não estão na nossa frente, que estão na jornada do cliente. Sabe como é que se chama essa zona embaixo d'água aqui do nosso iceberg? Se chama Zimote. O Zimote, meus amigos, é o que a gente chama de casa do lead. É aí que mora o lead. Nós passamos a vida toda antes da nossa transformação digital vivendo aqui. Os nossos negócios eram sempre feitos aqui. não mais agora. Agora, o nosso negócio é feito aqui, mas olha o potencial que ele tem. E as empresas e as pessoas estão começando a tratar e a tentar conseguir clientes e estão fazendo isso aqui embaixo. Se especializando a conversar com o cliente embaixo d'água. Então, isso requer uma mudança de paradigma. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, o Zimote, ele vem antes do primeiro momento da verdade. Primeiro momento da verdade que vocês viram lá, vou até voltar aqui para vocês. O primeiro momento da verdade, ele vem depois do estímulo. Agora, nós temos o Zimote na frente. Agora, a gente tem um Zimote aqui antes do momento da verdade, que o Zimote nada mais é do que esse iceberg que a gente vê embaixo d'água. Então, por isso, eu vou voltar aqui para a nossa pirâmide, por isso que é tão importante essa mudança de paradigma. Nós precisamos nos conscientizar de que existe uma relação diferente com os clientes e de que essa relação não obedece mais àquele modelo tradicional e que a expectativa que eu tinha, que a gente chamava de um enxadado ou uma mioca, cada cliente que você fala você fecha o negócio e era assim que a gente se tratava, mudou completamente. Hoje, você recebe clientes por um volume muito grande. Quando a gente começa a entender cliente na pessoa do lead, a gente começa a entender que tem um volume monumental de pessoas interessadas no meu produto ou serviço. E essas pessoas vão chegar ao final dessa jornada. Com quem que elas vão chegar no final da jornada? Vai depender de quem fizer o melhor desempenho no acompanhamento dela. Por quê? Porque o lead, enquanto ele está por aqui, gente, lembra-se das características dele? Ele era amorfo, difuso e volátil. Então, ele tem características muito específicas. Eu tenho que cuidar dele de uma maneira diferente que eu cuidaria quando ele está na minha frente. Aqui não mudou muitas coisas. Mudou, mas não mudou muita coisa. Aqui é a grande mudança. E o volume aqui embaixo d'água é muito maior. Se eu pergunto a vocês, se eu quisesse ganhar um jogo, o jogo de vender, eu apostaria minhas fichas aqui ou eu apostaria minhas fichas aqui no Zimote? Sem dúvida nenhuma, as empresas e quem está vendendo muito hoje estão apostando suas fichas aqui. por isso que tem tanta técnica hoje, por exemplo, de marketing digital. Porque as pessoas querem ganhar um jogo aqui embaixo porque o volume é monumental. Vamos voltar à nossa pirâmide de chat homes e eu vou fazer uma sugestão para vocês. Vou pedir licença a vocês e eu vou inverter essa pirâmide. Eu vou inverter esse fluxo e vou dar uma esticadinha nela e transformar ela na pirâmide um pouco diferente. Eu faço isso porque eu quero mostrar algo para vocês. Tudo que a gente quer, nós enquanto vendedores, vamos colocar agora na situação inversa, nós que vendemos produtos e serviços, o que a gente quer de fato? A gente quer uma venda, vender um produto, mas para que eu venda um produto é necessário que alguém me visite, alguém chegue até a mim. Quando falo me visitar, é visitar inclusive meu site. Eu preciso que chegue no meu ponto de venda que pode ser virtual e pode ser físico. Para você me visitar, você teve que me agendar uma visita. Você disse, olha, eu vou te visitar, eu vou entrar em contato. de uma maneira geral. Para eu agendar, eu tive que literalmente fazer algum contato. E para eu fazer algum contato, eu tive que ter demonstrado interesse. Então, o que a gente está propondo aqui é um funil de vendas. O famoso funil de vendas. Ele acontece exatamente dentro da jornada. Começou, olha se não é a nossa jornada aqui toda desenhada. Houve um interesse, um contato, depois o agendamento, a visita de fato e na visita a venda. Eu fragmentei nossa jornada em cinco momentos. E eu vou explicar esses momentos para vocês. Vocês imaginam que um número qualquer de vendas, só para a gente estabelecer, até porque a gente vai falar sobre vendas essencialmente, dentro dessa perspectiva de jornada do cliente. Imagina que no final da jornada você queria vender ou você vendeu 15 produtos. Para você ter 15 produtos, você teve que ter o número de visitas. Eu vou colocar 50, 30 aqui porque está baseado em uma métrica comum. Depois eu explico um pouco melhor essa métrica. Então, você teve 15 vendas, para isso você teve 30 visitas e para você ter 30 visitas, você teve que ter 60 agendamentos, houve 240 contatos, foram dos 2.400 pessoas que demonstraram interesse. 2.400 leads. Percebe o volume? 2.400 pessoas demonstraram qualquer interesse. Então, 10% dela, vamos imaginar que 10% dela resolveu entrar em contato. Foram 240 pessoas. Nessas 240 pessoas, 25%, um quarto delas, agendou uma visita, que pode ser uma visita por telefone, por contato no WhatsApp, seja o que for. Foram 60 agendamentos. Desses 60 agendamentos, metade deles, de fato, compareceram naquilo que foi programado. A gente teve 30 visitas. E você teve um aproveitamento de 50% dessas visitas. Você é um vendedor que metade do que você traz na mão, e aqui eu estou falando de momento tradicional, quando você está com o cliente, você consegue um bom fechamento. Vamos falar de 50% de fechamento, meramente, por exemplo, porque o que eu quero mostrar aqui para vocês, como é interessante nessa percepção de jornada, nós temos o controle dos nossos números de vendas. Então, eu quero mudar meu número de vendas. Como é que eu faço? Vocês imaginam no final do ano, final do mês, chegando próximo aí, e você, enquanto empresário, você precisa chegar na meta, você chega para a sua equipe, galera, vamos bater a meta, vamos chegar na meta, você é vendedor, teu gestor está lá, olha, vamos vender, vamos bater a meta, vamos bater a meta. O que vocês fazem? Que estratégia? Baixa preço? Que tipo de estratégia vocês fazem? cada um de vocês tem uma estratégia quando chega no final do mês, não está projetando a meta, vocês precisam fechar a meta. E aqui eu vou mostrar uma maneira muito simples de você chegar a uma conclusão e você ganhar o máximo de tempo e ser muito mais assertivo nas suas decisões estratégicas. Então, imagina que ao invés das 240 pessoas que tiveram contato comigo, eu melhore esse contato, eu dê uma atenção melhor, eu uso textos melhores, eu uso técnicas melhores, para que ao invés de 25 pessoas, 40 pessoas façam esse agendamento. Então, já não são mais 60 pessoas, serão 96 pessoas que irão agendar. Eu mexi em um ponto, em apenas um ponto. E eu imagine também que eu, através do agendamento, eu melhore o meu cafezinho, eu melhore o meu, a propaganda do meu cafezinho, eu melhore o meu, a minha eloquência, se aí eu consiga melhorar também, através de algumas técnicas, o número de visitas que serão realizadas a partir desse agendamento. Ao invés de 50, 63%. Se for 63%, eu não vou ter 30 visitas, eu vou ter 60 visitas. 63% e 96%. E vamos imaginar que eu mantive a minha performance de vendedor que vende metade daquelas pessoas que ele atende. Até porque, para você mudar isso, não é tão simples assim. Precisa de estrada, muitos cursos e muita estrada também. Então, se eu continuo com 50% de aproveitamento, logo, eu vou simplesmente chegar a 30 vendas ao invés de 15. Ou seja, meus amigos, eu dobrei as minhas vendas. Eu simplesmente dobrei as minhas vendas. Como é que eu dobrei as vendas? Simplesmente mexendo em algumas chaves, que eu gosto de chamar de chaves, em que eu objetivamente tratei para que eu tivesse um resultado diferente. E isso também é uma novidade. Quando a gente começa a tratar de mundo de lead, que é o mundo atual de vendas, não existe mais o subjetivo. Ah, eu acho que o mês está fraco, eu acho que o mês está bom, eu acho que o mês está frio. Não, não existe mais isso. Existe você saber exatamente o porquê de você estar vendendo menos ou mais. E você sabe exatamente, você tem que saber exatamente onde você tem que ajustar, onde você tem que regular para que você possa ganhar a produtividade, para que você possa ganhar musculatura, para que você possa ganhar força, para que você ainda mais. Não é mais subjetivo. Por isso que é importante a gente entender a jornada do cliente hoje em dia. Antigamente, você, como falei, você recebeu clientes na sua frente, eu atendo, eu vendo, atendo dois, vendo um, e daí 50% é assim. Não, não é mais assim. Agora você passa por várias fases da jornada. Então, conhecendo a jornada, você vai estabelecendo alguns controles, alguns indicadores para que você possa fazer o controle perfeito da sua evolução, da sua projeção de vendas. E quando termina o mês, você pode dizer, olha, eu vendi mais por isso ou não vendi mais por isso também, objetivamente. Vamos fazer uma atividade aqui para avaliar cada vendedor como exemplo e ver qual é o gargalo desse vendedor para vocês verem como é interessante essa perspectiva de funil de vendas junto com a perspectiva, a ideia da jornada do cliente. Vamos dar uma olhada nesse vendedor aqui. Esse vendedor, ele teve uns 2.400 pessoas entrando lá em contato, 240 entraram em contato de fato, 2.400 pessoas estavam interessadas. Ele teve uma conversão de 15%, agendaram, são 60, apenas 15%, 45% visitaram. ou seja, 30 pessoas e ele teve 70% de aproveitamento dessas vendas, vendeu 11 produtos. Eu pergunto a vocês, qual é o gargalo desse cliente? Onde é que nesse case aqui, desse vendedor, perdão, esse vendedor precisa melhorar? Ele vendeu 11 produtos. Você lembra do vendedor anterior, daquele exemplo anterior que eram 15 produtos? Os números são os mesmos, dos 2.400 pessoas que estiveram interessadas e 240 entraram em contato. Então, o outro vendeu 15%, esse vendeu 11%. Imagina na tua equipe, você diante de um colega que vendeu 15%, você só vendeu 11%. O que é que você geralmente vai dizer? Cara, vende menos que ele, eu sou um vendedor pior que ele, ou você como gestor vai dizer, olha, aquele vendedor vendeu menos, o outro está melhor. Mas se a gente começar a observar melhor, quando você começa a olhar sobre a perspectiva da jornada do cliente, você começa a perceber algumas coisas. Esse vendedor, ele teve 15% aqui de aproveitamento desse... desses contatos, para agendar. E 45% de visitas. 70% ele consegue virar, ele consegue converter. Será que esse vendedor é um vendedor ruim? Será que ele é pior, melhor que o outro? Essa pergunta não tem resposta direta, porque na verdade você tem que cuidar dos indicadores. lembra que a gente fez alguns ajustes lá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, que conversão de 70% é muito acima dos 50% do vendedor anterior. Isso me sugere que ele é um ótimo vendedor. No entanto, talvez ele precise fazer uma conversão melhor de visita. Olha, ele teve 45%. Se eu conseguir 50%, talvez melhore. O outro conseguiu 63%. Então, se esse cara conseguir aqui 45%, 50%, mais 10%, mais 20% de conversão de agendamento para visita, o número dele aqui vai subir para caramba, porque ele tem 70% de aproveitamento. Ele é uma pessoa de magnetismo muito forte. Então, eu sei exatamente onde regular as chaves para que esse vendedor venda melhor. Ele venda melhor. No outro case, é algo interessante. é um vendedor que vendeu muito mais do que os outros dois, 16%. Ele teve também 2.400 pessoas interessadas, 240 entraram em contato e 45% ele conseguiu agendar. Isso foi para 108 agendamentos. E ele teve 75% desses agendamentos transformados em visitas. Então, foram 81 visitas. Se você for perceber, ele só consegue converter 20%. Ele possivelmente possa ser um vendedor novo, inexperiente. Ou até, do ponto de vista de carisma, ele não seja tão carismático. Mas ele vendeu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ele foi muito bem nas outras chaves. Vocês percebem que eu consigo mexer nessas chaves aqui e transformar as minhas vendas no final? Aqui eu posso tanto colocar um vendedor mais experiente para ensinar ele um pouco melhor técnicas de venda, dar um curso para ele, como eu posso também melhorar aqui o número de contatos dele. A tua convenção está muito boa, a conversão, mas se você for para 50%, aumenta teu número aqui, consequentemente os outros também melhorarão. Não é mais subjetivo. O vendedor não foi bem, o mês está fraco, o mês está frio. Não, isso não existe mais. O que existe são chaves que através da jornada do cliente a gente vai aprendendo a mensurar e com essa mensuração nós conseguimos literalmente regular essas chaves a nosso favor. Vamos falar sobre a experiência do cliente. Eu costumo dizer e digo isso com muita propriedade, lógico, em torno de brincadeira, que o cliente na verdade, o atendimento morreu. É uma notícia trágica que eu sempre dou. É quase uma nota de falecimento, mas o atendimento de verdade morreu. Hoje a gente quer saber da experiência do cliente e não é mais, amigos, da experiência do cliente com o produto. É a experiência do cliente com todo o processo da jornada dele. É a experiência desse cliente que vai fazer com que ele ao longo da jornada ele se direcione para mim porque é isso que a gente quer. Eu quero ter esse cliente quando ele olha para mim, quando ele desperta qualquer tipo de interesse, eu faço qualquer manifestação que ele fique conectado, eu possa dar os braços para ele e vir com ele ao longo de toda a jornada até que ele chegue ao meu produto ou serviço. Então, quem começou com esse conceito de maneira muito boa de experiência do cliente foi a Apple. Antigamente, em loja de eletrônico, você não poderia tocar nos equipamentos, eles ficavam atrás de uma vitrine e você tinha que literalmente perguntar ao vendedor para ter informações ou ir para alguma revista. A Apple, ela abriu as suas lojas e simplesmente ela fez com que todas as pessoas que entrassem, independente de estarem sendo atendidas ou não, elas poderiam manusear os equipamentos, testar, brincar, usar como quisesse, fazer todos os tipos de experiências possíveis e isso fez com que a experiência do cliente na loja, a experiência do cliente com o processo de compra fosse muito mais agradável, ele tivesse a oportunidade de se apaixonar pelos produtos Apple. Hoje em dia, eu duvido que alguém vá na loja Apple nos Estados Unidos, na Europa ou até mesmo no Brasil e não tire pelo menos um selfie com a maçãzinha lá dizendo que está na loja Apple, porque a própria experiência de estar na loja virou algo diferente. Eu trago essa, aqui a maneira com que os clientes são atendidos, eu mostro na sua outra tela. Eu trago uma outra experiência muito interessante, aqui eu peço licença às marcas naturalmente, do que a gente está falando aqui quando a gente olha para essas duas vitrines aqui, essas duas lojas com tudo colorido. Se a gente não olhar com muita atenção, a gente pode pensar em maquiagem, a gente pode pensar em pintura, a gente pode pensar um monte de coisa. A gente só não consegue pensar que isso aqui é uma loja de café, é uma cafeteria. Isso aqui é a loja da Nespresso, que também faz esse conceito muito bem feito de experiência do cliente. Quem passa na frente de uma loja da Nespresso sente o cheiro de café, quando você entra, você é maravilhado pela experiência da visão, das cores, o ambiente clean, extremamente bem arrumado, as máquinas vintage, modernas, um atendimento espetacular. tudo isso faz com que o cliente comece a trazer para dentro dele, ele comece a importar para ele tudo aquilo, todos os valores, tudo aquilo que o produto daquela marca quer entregar. Então, é muito importante que a gente perceba a experiência do cliente a partir da jornada. É uma preocupação com a jornada, desde a hora que ele passa na frente, o ar-condicionado puxa você, quando você tem uma loja dessa no shopping, o ar-condicionado junto com aquele cheiro, as cores, tudo isso faz com que aumente a percepção do cliente para com você. E como falar de percepção, lembre-se de percepção de risco, é algo que em outras palestras já falei bastante, é muito importante para a gente tratar de percepção de risco quando a gente fala de experiência e jornada do cliente. Algo muito importante que eu queria trazer para vocês também, comunicação positiva. Tudo que nós fizemos para fazer com que o cliente chegasse até você, tem que ter sido feito em cima de uma comunicação extremamente positiva. e aqui eu estou falando de comunicação positiva em tudo, literalmente tudo que a gente faz. A gente tem que, como eu falei, lembrar sobre a percepção de risco, a gente tem que lembrar que nosso encontro do cliente, ele tem que ser sorrindo o tempo todo, mas sorrindo pelo telefone, pela escrita, que tipo de técnica eu posso usar para conseguir conquistar esse cliente, além de tudo aquilo que eu já fiz dentro dos protocolos que mandam a comunicação direta e intensa o tempo todo. Existe um número mínimo de interações que eu tenho que fazer com esse cliente. Muitas vezes nós somos instados a conversar com o cliente, isso é muito interessante. Lá no começo da jornada e o cliente liga só para saber de informação se você tem um produto que é parecido com o que você tem. Se você não tiver uma comunicação positiva e não imaginar que ele está no começo da jornada dele, não conseguir avaliar isso, você pode responder no mesmo tom que ele te perguntou e você vai perder esse cliente. Se você imaginar que cada cliente que entra em contato com o teu produto ou serviço, ele no futuro vai ser um cliente que esteja na tua porta, ele seja um cliente decidido, você certamente vai conseguir trazer muito mais clientes para você do que se você simplesmente tratar ele da maneira com que ele entrou em contato de uma maneira fria, pouco interessada. Então é importante que a gente tenha essa percepção de ser positivo na comunicação no sentido de que cada cliente que entra em contato com você, ele é virtualmente um cliente decidido no futuro e você não sabe quem vai ser, por isso que todos têm que ser tratados com essa realidade. Fred, mas são muitos clientes. Pois é, você vai ter que dispor de ferramentas, esse é que é interessante, para que você consiga tratar todo mundo e que você traga uma comunicação positiva com todos eles para que eles venham até você. Eu não sei se está dando para perceber isso, mas nós somos humanos e a gente não tem a capacidade humana de tratar de tanta gente. Naquele exemplo que eu dei, 2.400 pessoas, eu vou te dizer que isso vai muito além desse número e para isso a gente vai precisar de apoio, de ferramentas para que a gente consiga tratar todo mundo de maneira positiva e que todo mundo possa ser colocado, endereçado até você a ter o seu produto de serviço de uma maneira muito interessante. Quando você atende na tua porta, dentro da tua vitrina, na tua loja, você consegue fazer isso. Antes de ter muita gente, você contrata mais duas, três pessoas, você dá conta. Hoje no mundo digital quando a gente fala de leads, isso não é possível. Então, muito importante quando a gente fala de comunicação positiva, que essa comunicação de interesse, de conexão, você vai precisar de ferramenta para fazer isso. Muito importante escutar o cliente. A gente precisa escutar o cliente, isso está dentro também do que eu acabei de falar sobre ter ferramentas porque você não vai conseguir falar e consultar e escutar todo mundo. Então, escute o cliente de vocês. A gente tem que ter muito mais atenção para o que ele fala. A gente sempre entendeu que o vendedor, o bom vendedor, aquele cara eloquente, que argumentava e tinha capacidade de comunicação muito grande. Isso mudou um pouco. Isso continuam sendo competências importantes. No entanto, as competências mais importantes hoje é escutar o cliente. Deixa o cliente falar porque nós precisamos ter foco no foco dele. vender, meus amigos, não é você colocar os atributos de um produto para um cliente. Vender, em última análise, é você entender e compreender qual é o interesse do cliente e saber como é que eu satisfaço o interesse dele. O meu foco não é na venda de um produto, o meu foco é no foco do cliente. Isso é muito importante. Foco no foco do cliente, eu preciso me conectar com o interesse dele. Eu só consigo fazer isso se eu escutar. Na hora que eu atendo um cliente, em qualquer instância, em qualquer ponto da jornada dele, se eu me preocupar em vender o produto, eu tenho uma possibilidade grande de perder essa venda. E se eu investir e entender qual é o foco dele, eu tenho uma grande possibilidade de ganhar essa venda. Eu só consigo fazendo isso escutando, fazendo uso da escutatória e não da oratória. Formule questões, jamais interrompa seu cliente, deixe ele terminar as questões dele e procure clarificar tudo aquilo que não fica muito bem compreendido durante essa conversa, durante essa interação que você tem com ele. Meus amigos, eu queria concluir, o meu tempo aqui já está chegando ao fim com vocês, mostrando a importância de tudo que eu coloquei para vocês. O resumo daquilo que eu trago para vocês é uma mudança de paradigma naquilo que a gente entende por vendas. Nós temos hoje um volume muito maior de clientes que jamais os nossos pontos de vendas, as nossas carteiras seriam capazes de atender do jeito que elas estão hoje, se multiplicar por várias redes para conseguir atender tanta gente quanto são essas pessoas que estão nos procurando por todos os canais que a gente está nos mostrando, nós estamos nos mostrando. Portanto, para isso, vocês precisam de ferramenta. Ferramenta, vocês precisam abrir a cabeça de vocês para que vocês tenham apoio. O Arquimed já dizia, me dê uma alavanca e um apoio e eu consigo mover o mundo. E é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa de um apoio, de ferramentas para que a gente consiga tratar todos esses clientes e nós temos aí no mundo digital ferramentas maravilhosas que podem, métodos também, além de ferramentas, métodos também que são capazes de nos ajudar e ser possível a gente mergulhar e lá naquele iceberg lá embaixo e pegar uma grande rede e trazer esses clientes, esses leads para transformá-los em clientes para onde a gente realmente sabe fazer o que a gente faz e nós somos craques que é o tete-a-tete, aquela coisa do magnetismo pessoal, aqueles 15% do modelo tradicional que nunca vai acabar, mas vai ficar cada vez menorzinho e lá onde a gente manda, lá onde a gente consegue aplicar tudo que a gente experienciou como proporcionar a vida toda, mas para isso a gente precisa ter o cliente e sem essas ferramentas vai ser muito difícil que a gente consiga aproveitar o máximo e realmente fazer das nossas vendas algo muito maior do que a gente está acostumado. Então essa é a mensagem, foco no foco do cliente, vamos pensar em lead, vamos atrás das ferramentas, vamos cuidar da escutatória e vamos trabalhar um pouco esse funil de vendas porque ele vai ser muito útil para a gente, eu acho que a gente ficar só na subjetividade para calcular, para mensurar o que a gente vende é muito pouco, a gente pode muito mais, eu fico aguardando aí os seus comentários, as suas perguntas, eu queria agradecer a vocês aí esse tempo aí dessa mini palestra, esse mini bate-papo que a partir de agora eu espero que aconteça e para vocês que chegaram depois deixem suas perguntas, interajam porque a equipe CRM7 junto comigo vão ter o maior prazer do mundo em explanar para vocês e colocar para vocês aí a nossa percepção dessas questões.